Tem um vídeo do E-Weep aqui, mano, mas eu quero ver essas thumbnails aqui, ó. Essas thumbnails aqui que eu quero ver. Mudando o clima. Tudo começa com um objeto estranho. Cara, mas acha que Trix é uma versão adulta mesmo? É sério? Pega a história, pega a história. E Trix, ele encontra um relógio rosa com um coração no meio. Ó o naivo do relógio. Nossa senhora. Tem uns corações, porque o coração... Não dá, não dá, não dá, não. Tem um espacinho aqui pro relógio. Este é o Shaq Trix. Então Ben testa pela primeira vez o Shaq Trix. O relógio materializa um alien sozinho, mas na versão feminina. Olha os chamas, mano. Nossa. Tudo curvadinho. Olha o meu mouse aqui, olha o meu mouse fazendo... Olha a cara do Ben, mano. Ben ficou assustado. Com um desejo de se reproduzir com o portador do relógio. Ah, peraí, mano. Não, esse bicho aí pegando fogo, sai fora. Como que você reproduz com um alien, mano? Shaq Trix foi feito com a ideia de manter a espécie de todos os aliens existentes. Porém com a intenção de se reproduzirem com o portador para manter a espécie. Mas mesmo com todos estes... Essa foto é em 144p. Nossa, que delícia. Que porra é essa? O Ben não sente nada em relação a estes aliens femininos, pois ele é apenas uma criança e enxerga as aliens como apenas heroínas. Shaq Trix é uma conflita alternativa de carne e Trix. A origem oficial. Dublado. Mas é uma historinha HQ essa porra? Ou é um desenho mesmo? Existe muitas formas de contar uma história. Uma estrela cadente? O cara dele. Calma, eu quero pular. Eu quero ir para a parte que me interessa. Cara, qual que é essa música de um deteus, mano? Ai, meu nariz. Ai, isso doeu pra caramba. Que que foi que tava na... Nossa senhora. Pô, não tem a parte boa, mano? Do Mauro? Acho que não, né? Ele é uma criança. Fica meio... É, então. Eu acho que é bom não ter, não, a parte boa. Nossa. Mas eu quero... Nossa cinzenta. Nossa, tava. Chana. Chana. Quatro braços. Não. Braços não tem feminino. Fala, foi do que foi. Quatro. Anota aí, mítico. Anota aí, mítico. Quatro braços. Esse aqui não tem... Esse aqui é o mais bizarro, mano. Massa, tá? Esse é o mais delícia que tem. Não, esse é o mais... Esse é o mais nojento, cara. E aqui, essa porra deve ser minúscula, né, mano? É minúsculo, mano. É tipo... É tipo um... Cuidado, cuidado com o que você vai falar. É tipo um gnomo. É, meio que... Porque ele quer acasalar com você, tá ligado? Ele quer reproduzir pra continuar a espécie. Aí você fala, não, seu gnomo, não. Puta aqui. Nossa. E não tem uma teta, essa porra, mano. Pior que não tem mesmo, não, mano. Ele só colocou esse nome de sacanagem. Ah, tô na hora da heroína. Que que é essa? Que fofa é essa? Que som? Que caralho? Que som são esses? Benjamin Tennyson, você me prometeu nunca jamais usar isso pra esse tipo de coisa. Ah, mas esse aí já é o Ben 10 adulto, não é não? Sim. É. Não, é que eu acho que ele tem 16 anos. Eu mal pude esperar pra ver você de novo. Ai, essa vai ser uma... Caralho. E o maluco dublando. Mano, o cara falando uma frase e ele só falou nice. É pior que esse Minecraft aqui é mó bonitinho, né, mano? Olha aqui. Olha o campo de visão dessa porra, mano. Olha isso aqui. É muito sinistra essa porra, mano. Mas ele também, eu sinto que ele é meio lento, tá ligado? É, ele é meio... É porque eu sinto que ele é mobile. É. E aí ele é feio, tá ligado? Ó, clica com isso aí. Tá porra! É do Ben 10, mano. É os alien do Ben 10. Mas eu quero te mostrar um bagulho novo, mano. Calma aí que eu tenho que ter certeza qual que é, mano. Se liga, olha aqui. Tem um universo alternativo de Ben 10. Tem vários, né? Universo alternativo de Ben 10. E esse aqui é o Shaq Tricks, mano. Já ouviu falar nele? Mano, eu acho que ouviu você falando ontem dessa porra, mano. Eu vou... Eu vou virar o chama aqui. Nossa senhora. Caralho, a gente fica... Olha, a gente fica o relógio, mano. Mano, e dá pra clicar e fazer... Mano, o que é isso aqui na minha mão? Você tá vendo? Meu Deus, ela quer... Ela quer perigo comigo. Ela quer... Mano, tem muitos detalhes, velho. Esse... Esse... Esse Charter, irmão. Olha isso aí. Dá uma olhada. Tipo, mais de perto. Pior que tem mesmo, mano. E que porra é aquela ali? Olha pro alto. Sei lá, um besouro. Matei a... A mulher que tinha aqui. Mano, tem um que eu tô curioso pra saber, velho. Tem mais umas lindas aí? Cara, tem muitas lindas. Tem um que eu tô curioso pra saber, velho. Eu quero ver todo... Nossa! Pô, eu achei que ia ser uma cachorra, mano. Mas é... Virou um ser humano, tá ligado? Eu virei errado. Eu virei errado. Cadê? Bota ela aí. Tá aí, ó. Tá aí. Pega isso aqui, pega isso aqui, ó. Vai atrás, atrás, atrás. Pega aí, pega aí, pega aí. O que é isso? Sei lá. Clica nela. Tô clicando, tô clicando. Acho que é só eu, mano. Ela só me ama. É que eu sou muito cego, mano. Eu sou todo cego. Eu não enxergo nada. Você é o galo cego? É, ué. É, ué. Deixa eu pegar aqui o quatro braços, mano. Se for que ele fica... Nossa! Ela tem quatro braços. Nossa, e ela tem... Feitão, mano. Tu vai virar todos os aliens correspondentes. Pô, mas ela só fica andando. Ela não faz mais nada, mano. Tipo, ela não solta os poderes, tá ligado? Se eu bater nela, ela não faz nada, não. Ó, tu pode matar ela, mano. Pô, acho que ela não morre, não, velho. Quer dizer, ela morre se eu desligar, ó. Desliguei o relógio e ela morreu. Ela é muito forte, viado. Ela é, mano. Essa aqui é rápida. Nossa! Mano, essa eu acho que é a mais linda. Essa é a mais linda que eles spawnam até agora, mano. É a mais alienígena que tem. Ó, ela tem um rabinho. Ó, o rabinho balançando ali, ó. Vai lá, esquema. Vira o XLR8. O que é? XLR8. Caralho! Tá bom. O meu rabinho também balança igual o dela? Não, não. É que o dela quer chamar atenção. Uxa, mas eu sou muito rápido, viado. Conversa com ela aí. Oi. Oi. Tudo bom? Explica pra ela que você é rapidinho. É... Olha, eu sou muito rápido. Eu, tipo... Eu consigo esgotar um... Uma embalagem de desodorante em um segundo. Eu bebo tudo. Eu bebo desodorante. É... Bom, vou pegar o... Mano, tem pouquíssimos aliens. Não tem muito, não. Quer dizer, essas... Elas são aliens... É só do Ben 10.1, né? É, do clássico. Nossa! É outra cor, mano. Ela é cor de rosa, mano. Oi. Cara, esse alien é muito feio, mano. Você é tipo um... O que é isso? Sei lá que porra é esse alien, mano. Mas ele é muito estranho. Eu sou muito feio, meu mano. Mas ele... Eu sou muito feio, mas ele é muito linda. Ela é muito linda mesmo. Vocês combinam tanto, cara. Pô, ela é mais alta que você, mano. Tu é baixinho, mano. Ela tá de salto, cara. Não, tu é baixinho, mano. Mano, e por que que ela é toda suculenta? Tipo, ela... Ela toda... Ela parece uma geleia, mano. Tipo, ela se mexe, tá vendo? Ela tem uma... É, então. Tu não faz isso. Eu não me mexo. Eu mexo só meus braços. Ela mexe pouquinho só, mas ela fica pulando. Sei lá. Eu acho que é por isso que ela é mais alta, mano. Acho que o criador desse mod aqui é um tarado. Botou os moleques com a física de peitos. Calma aí. Tem essa aqui que é a fantasminha. Nó. Nó. É a gótica, mano. Essa é muito linda, mano. Pô, essa é a mais da hora, mesmo. Pior que essa aqui é a mais da hora. Essa é a mais linda, mesmo. Oi. E a você, todo... Coitado. Tudo lixo. Cara, ela continua maior que você, mano. Mas é que ela voa mais alto, ó. Ah, agora você tá maior. Mano, eu tenho uns poderes aqui, ó. Invisível. Invisível. Ah. Eu queria ter uns poderes também, mano. Mas esse bagulho... Deixa eu te assustar. Eu consigo te assustar. Pô, você dá... É que você dá... O assustar, ele dá dano. Pô, mas eu... Não tem poder nenhum, mano. Essa bosta, ele só adiciona umas alien aqui. O que eles estão sugerindo com isso, tá ligado? Esses safados que criaram essa... Eles estão sugerindo que ela é linda. Mano, eu usei um poder aqui que eu não sei tirar, não. Esse bagulho, mano. Eu imagino as crianças abaixando isso aqui, tipo... Muito animada, tá ligado? Ficando vendo esses bagulhos muito felizes. Nossa, que linda. Nossa, cara. Essa ainda é linda não, mano. Pior que ela é meio... Essa é meio estranha. Ela é meio estranha mesmo, mano. Essa é a menos linda. Mano, será que tem um Omnitrix gay? É porque esse aqui é o que... Mano, eu imagino que seja o Ben, tá ligado? Que tá usando esse Omnitrix. Aí ele vai chamar o mais linda, tá ligado? Porque não tem um que é uma versão só que gay? Vai ele chamar uns lindos? Uns gatos. Uns gostosos. Pô, mas aí é só tu pegar esse mesmo Omnitrix que eu aqui. Aí você vira um lindo, eu vira um lindo. A gente pode se beijar.